Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bruna e hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência High School pra vocês. Bem, primeiramente, o que é o High School? O High School é basicamente um ensino médio americano aqui no Brasil, onde temos aulas em inglês de matérias americanas. O High School é um programa bem lindo pra você perfecuar o seu inglês em nível fluente e profissional. Oi, meu nome é Sânia. Eu tô no último semestre do High School estudando História Americana. Fora a prática do inglês, o High School me trouxe muito conhecimento, me deu novas amizades e ainda a oportunidade de experimentar a cultura dos Estados Unidos. Ao todo, a gente aprende sete matérias que variam desde História até Artes e elas acontecem no contraturno da escola. E no final do ensino médio, a gente já sai com dois diplomas, um brasileiro e um americano. São aulas completamente em inglês, as disciplinas americanas, como História, Governo, Saúde e Computação. E também conta com parceiros pedagógicos e aulas extracurriculares que complementam o nosso estudo e nos fazem aprender de uma maneira muito melhor. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu faço medicina e eu me formei no High School em 2017. Meu objetivo principal no High School, além de adquirir mais conhecimento no inglês, também era adquirir conhecimento no governo, na história e na literatura americana que a gente não tem costume de ver aqui no Brasil. e agregar no meu currículo, porque a gente pode receber dois certificados, tanto brasileiro, tanto americano. Então, o High School é basicamente um programa que você estuda em parceria junto com a Griggs International Academy, o ensino médio estadunidense junto com o ensino médio brasileiro. No High School também é super legal porque a gente estuda as matérias em inglês. Então, se você tem aquele inglês que é o inglês de Friends, o inglês de conversar, dá pra tornar o seu inglês em inglês acadêmico também. Isso ajuda super se você quer estudar fora ou tornar esse processo de tentar estudar nos Estados Unidos ou em um país de língua inglesa menos burocrático e um pouquinho mais fácil. Oi, galera! Meu nome é Vinícius e eu estou no sexto semestre do High School. O que me incentivou a fazer o High School foi o meu objetivo de estudar fora do país, nos Estados Unidos, e o High School ajuda nesse processo. Hoje eu faço engenharia de produção no UFSCar e eu já consigo ver a diferença que o High School fez na minha vida comparando com os meus colegas, que hoje eles focam no inglês bastante pra entrar no mercado de trabalho e isso eu já não preciso focar tanto, porque eu já fiz o High School e já me deu uma grande vivência na língua com todas as aulas, com todas as apresentações que eu fiz tudo em inglês. E focando no mercado de trabalho, eu acho que além do inglês, o que vai me dar uma grande vantagem é a vivência que eu tive internacional. E eu escolhi fazer High School porque eu sei a importância do inglês na minha vida e eu sei que no futuro muitas oportunidades vão se abrir com um diploma americano. O High School dá oportunidades tanto pra quem quer estudar no Brasil e tanto pra quem deseja estudar no exterior, como por exemplo, você não precisar fazer o TOEFL por receber o diploma americano. Meu sonho sempre foi estudar fora do Brasil e o High School tornou esse sonho ainda mais possível. No mercado de trabalho é essencial a fala inglesa, o que é muito bem desenvolvido no High School. Além de trabalho em equipe e a oratória, que também são essenciais nos dias de hoje. Então, se você tiver essa oportunidade, faça o High School, porque eu tenho certeza que muitas portas vão se abrir. O mundo está esperando. Vem ao Greggs, o High School da Educação Adventista.